E aí meus amigos, tudo bem? Eu tô hoje de plantão e eu queria dividir com vocês mais um caso de um paciente que nós temos aqui hoje. É uma menina de 6 anos, que é uma asmática e que tá com Covid positivo. O pessoal tem me perguntado muito se criança tem tido caso grave de Covid e eu tô hoje com uma criança que tá mais grave, que tá super cansada, precisando de ventilação não invasiva, que é quando a gente coloca máscara pra criança conseguir respirar melhor. Então é uma menina que tá bem cansadinha, precisando de medicações venosas contínuas pra conseguir respirar melhor. Então, de fato, é uma paciente que muitas vezes pode evoluir com complicações. Acabamos de voltar de uma tomografia e na tomografia a gente já vê que tem um comprometimento importante do pulmãozinho, com muitas áreas inflamadas, muitas áreas com secreção e tudo mais. E aí eu queria aproveitar e dividir com vocês um artigo, na verdade é uma nota técnica, que a Sociedade Brasileira de Pneumologia, Tisiologia e a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, junto com a Associação Médica Brasileira, colocaram uma nota falando sobre os asmáticos. Isso foi agora, 18 de fevereiro, isso tá disponível no Google, mas eu achei muito bacana, porque tem algumas perguntas e respostas relacionadas aos asmáticos. Uma das primeiras perguntas que eles colocam aqui é a seguinte, o paciente com asma tem maior risco de infecção pelo COVID? E a resposta que ele traz é não. Numa população geral, os estudos mostram que o risco é exatamente igual entre os asmáticos. Embora, e ele fala aqui no texto, aqueles que têm asma grave podem ter um risco e um desfecho pior, desde que não estejam tratados ou controlados. Então, geralmente uma pessoa, uma criança que tem asma grave, já foi internada em UTI, precisa usar medicações em doses altas, tem crises com frequência. Então, nesse caso, a gente tem um cuidado muito maior, porque eles podem sim ter um desfecho mais grave. Outra pergunta que eles trazem aqui é, os pacientes com asma devem ter seu tratamento modificado durante a pandemia de COVID? Essa pergunta é porque muita gente ficou em dúvida se tirava, isso desde o começo da pandemia tem essa pergunta, se tirava os corticoides inalatórios, as medicações, e a resposta é não, pelo contrário. É o momento que o paciente tem que estar mais bem tratado, usando as medicações certinhas, inclusive essa menina que está aqui já fez tratamento no passado, e agora, por exemplo, estava sem tratamento. Então, provavelmente esse foi um dos fatores de agravo, por ela ter pego um quadro de COVID e feito um quadro mais grave de asma agora, nesse momento. Outra dúvida que eles esclarecem é se os pacientes devem receber as vacinas contra a COVID? E sim, a resposta é sim, enfaticamente, porque, assim como na população em geral, elas têm mostrado segurança e eficácia, na maioria das vezes, inclusive a Coronavac, então muita gente acha que vacina de vírus vivo atenuado vai acabar causando infecção, e não é verdade. Na verdade, são vacinas inativadas, então elas não causam infecção, mesmo em asmáticos, mesmo que a gente pense que tem um risco maior, esse estudo mostra que, na verdade, elas são super seguras, e elas devem sim ser administradas, e, na verdade, os asmáticos graves deveriam ser grupos prioritários na vacinação. Um dos comentários que eles trazem no artigo é evitar medicações em nebulização, isso a gente já tem feito há um tempo em pediatria, muita gente ainda tem muito preconceito com as bombinhas, as medicações que são inalatórias através do spray oral, que a gente faz em criança menor, com espaçador e máscara, e, com o Covid, isso ficou mais forte ainda, porque a gente tem que evitar fazer aerossol, ou seja, a gente evita a inalação. Isso, às vezes, nos atrapalha um pouco no tratamento, por exemplo, essa menina que está aqui grave, a gente não pode fazer inalação, a gente evita fazer inalação. Por quê? Porque você pode espalhar o vírus pelo ambiente, criar aerossol, então a gente prefere medicações que sejam feitas por máscara, fechada, para evitar o máximo possível de espalhar o vírus. Em alguns casos, acaba sendo inevitável. Se você precisa fazer uma ventilação, você precisa fazer algo mais invasivo, até certo ponto a gente evita, mas é óbvio que a prioridade é a vida da criança, e a gente vai fazer o procedimento que for necessário para mantê-la viva. Mas, em geral, evita-se medicações inalatórias hoje em dia, e por isso é tão importante fazer o tratamento, continuar usando as bombinhas que o médico prescreve, o pediatra, a pneumologista. Não deixem de tratar suas crianças, especialmente agora, no retorno às aulas, porque é muito importante. Essas crianças podem acabar, se estiverem num quadro grave, se estiverem sem tratamento, acabar fazendo um quadro mais severo, e ter mais consequências por causa da COVID. Amanhã, eu vou fazer uma live no Emergências Pediátricas, e vou falar um pouquinho mais profundamente sobre a questão do COVID e da asma, e vou trazer esse caso clínico que eu estou falando hoje, com imagens e tal, lá no Instagram. Então, se você puder, dá um pulinho lá e assiste, tá bom? Grande abraço para vocês!